Rose, a gente falta um minutinho aqui para acabar, mas o presidente Bolsonaro tem uma visita agendada aqui para a capital amazonense, como é que está essa agenda dele aí para vir aqui na capital? Certo, Arthur, o que eu sei é que já há pessoas da equipe do presidente Bolsonaro em Manaus desde ontem, organizando essa agenda dele, prevista para o dia 23 agora, é uma inauguração de um prédio, Arthur, que na verdade já está pronto desde o ano passado, fica ali próximo ao Vasco Vasques, que foi construído, reputado com recurso e repassado pelo Ministério do Turismo, mas de toda sorte, essa visita surpreendeu o governo, pelo que eu pude apurar com as minhas fontes, eles não estavam esperando que o presidente fizesse questão de participar dessa inauguração de um prédio, não é algo do tamanho de inaugurações, enfim, de anúncios que a gente está acostumado a ver o presidente da República participar, mas foi uma iniciativa do governo federal para o governo do estado, pelo que eu pude apurar aqui com as minhas fontes. Bom, a gente lembra que no ano passado os filhos do presidente também estiveram aqui em Manaus, nessa agenda de turismo, defenderam inclusive questões bem polêmicas, né, de jogos, enfim, aqui na Amazônia, de se criar um espaço nesse sentido, e o presidente vem nessa mesma agenda de turismo, que é uma reprodução, de certa maneira, da agenda dos filhos dele no ano passado e que representou também, naquela ocasião, uma aproximação política com o governador Wilson Mima. Vale lembrar que tanto o governo federal, a gestão do presidente da República, quanto do governador do Amazonas estão na Berlinda, nesse momento, lá na CPI da pandemia, né, Arthur? Um outro dado que a gente tem que destacar dessa vinda do presidente, é que eu pude apurar, que eu ouvi, na verdade, diretamente do coronel Menezes, é que ele deve participar da agenda do presidente aqui, da vinda do presidente, não tem ainda detalhes do quanto tempo ele vai ficar aqui, que outros encontros e reuniões ele vai participar, enfim, mas eu já recebi informação ontem que o coronel Menezes deve ser alguém presente na sua agenda. E você, só para colocar os detalhes políticos, o coronel Menezes é um nome que teve uma alta votação no ano passado, não se elegeu prefeito, mas apenas com o aceno do presidente saiu de uma intenção de votos muito baixa, fechou a eleição com mais de 100 mil votos, e é um nome que se lançou como pré-candidato ao Senado ou ao governo do Amazonas. Mas, como pré-candidato que se coloca, né, em 2022, o coronel Menezes tem tido um alvo preferencial, que é o senador Omar Aziz. Inclusive, agora, na escolha do senador Omar Aziz como presidente da comissão parlamentar de inquérito a investigar as questões da pandemia, o coronel Menezes é um dos principais críticos, né, em relação a essa indicação do senador Omar Aziz. Então, há esse contexto que a gente tem que observar também. O senador Omar Aziz vai estar numa função que é muito importante, de certa maneira tomará decisões que podem ser delicadas para o governo federal, para o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro virá a Manaus, nessa expectativa, a gente vai ver se vai se confirmar ou não, e pode desfilar com um dos principais adversários hoje, né, no campo público, vamos dizer, pelo menos no campo público, porque usa a sua visibilidade para atacar o senador Omar, ele pode desfilar com um adversário do senador Omar, que é o presidente aí dessa comissão. Ao que tudo indica, né, haverá uma votação para confirmação, a gente já tem tratado disso, a mídia nacional estabelece essas informações, que há um alinhamento lá no Congresso para que seja o presidente da CPI o senador Omar e o relator, o senador Renan Calheiros. De ontem para hoje, aumentaram as pressões em relação à indicação do Renan Calheiros como relator, inclusive de que é um questionamento jurídico, né, da senadora, de uma das senadoras, do senador Girão, senadora Carla Zambelli, indicando que ele, por ser pai de um governador, ele teria um conflito de interesse, claro, em relação a essa questão que se relatou nessa pandemia, que inclui investigação de governadores. ele se defende, diz que não, que vai estabelecer sub-relatorias, enfim, é uma questão bem polêmica mesmo. Mas a gente não tem visto, com a mesma força, questionamentos ao nome do senador Omar Aziz. Aliados dele colocaram isso, hoje que ele está sofrendo um enfrentamento da base do governo, eu não consigo ver exatamente desta maneira. Eu vi, sim, o senador Eduardo Girão, né, que é um senador, acho que, do Podemos, ele é do Podemos, sim, do Ceará, e ele se apresentou como pré-candidato aí também à presidência da CPI para confrontar o senador Omar Aziz. Mas eu não vejo isso ganhar força nem mesmo entre os aliados, né, que estão tomando a frente de falar ali no Senado. Acho que o nome do senador Omar Aziz continua naquele contexto que nós falamos ontem, né, de ser uma postura que envolve a aprovação tanto de parlamentares e partidos da oposição como de parlamentares e partidos da situação. Nesse contexto que aparece agora essa visita do presidente Bolsonaro aqui a Manaus. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, é só acionar aqui a nossa equipe. Um ótimo dia para você. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur.